Gente, desculpa que eu tô tirando areia dos olhos. Aliás, eu tô com... Gente, eu tô com tanta areia nos olhos que eu tô vendo miragem de Lacraia. Sou eu, Nesquete! Lacraia! Agora mais conhecido como Lacraia Spielberg. Como assim? É, irmão. Nesquete, você vai me desculpar, mas agora eu tô aqui nas Arábias porque eu virei um diretor de televisão. Jéssica. Gente, Lacraia, diretor de televisão. Diretor de TV? Sim, entendeu? Inclusive, eu inventei um programa hiper-original, chamado Vai Que Rola. É, meu amor. Vai que rola? Não, amor. Ideia original minha que eu tive. Eu vendi a ideia e o canal comprou. Mas como é essa história aí que você vai contar? Ah, não, a história, ela é completamente original. Eles adoraram. Vamos sentar, deixa ele com a história dele aí. Vamos sentar. A história se passa em Madureira, numa pensão, né? É uma pensão e tem a Dona Jarsa. Dona Jarsa, que é a dona dessa pensão, ela é uma mulher que eu diria voluptuosa, sabe? E ela ganha o dinheiro, o aramezinho dela, vendendo quentinha e a quentinha dela faz mal sucesso em Madureira. Por quê? Por que que faz sucesso? Por causa do tempero, da hortinha que ela tem ali no fundo do quintal dela que ela coloca na quentinha. Porra, vai falar da minha alquinha. Peraí, calma que eu não terminei. Porque essa Dona Jarsa, ela tem uma filhinha, né? A menina não cresceu, a menina é. Chama a Jennifer. Que minuta. E ela é tipo digital influencer. Que porra é essa, lacraia? Peraí que tem um outro personagem extremamente... Esse daí, cara, saiu da minha cabeça. Eu nem sei como que eu tirei isso, cara. É uma personagem gay, discreta. A alma dela, de profissão, é dela ser zeladora. Amor! Para, para! Fica quietinho. Peraí, segura. Deixa ele acabar de contar a história dele. Não contando a história dele, é isso aí, Teresão. Deixa acabar. Claro! Eu, hein? Que loucura. Vamos respeitar o artista? Respeitem o artista. Respeitem o artista. Respeitem, por favor. Isso dá. Até porque tem uma outra personagem que faz muito certo. A personagem chamada Tretezão, entendeu? Tretezona. É, 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 é que eu falo. Tem gente que chama de Tretezão, tem gente que chama de Tretezona. Ela tem uma herança, todo dia, toda hora, ela só fala gritando. Vamos parar com a parecida! Você tá achando que nós aqui é otário? Você tá pegando a nossa história? Você tá falando de nós aqui? Sim. Vamos parar com a gracinha? Não, 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 Teresão, pelo amor de Deus, isso tudo é uma obra que partiu da minha cabeça, entendeu? Pode até, de repente, parecer alguma coisa, assim, com a vida de vocês, a minha história, mas se alguma coisa faz lembrar, pode ter certeza que foi inconsciente. Até porque consciência é uma coisa que você nunca teve mesmo a cair. Ah, tô aí. Peraí, vocês querem saber? Olha só, eu vou dar pra vocês aqui agora, aqui, ó, 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 tá aqui o perfil das personagens. Aqui, ó, pra vocês lerem, vocês vão ver. Agora não é pra qualquer um, não, que o negócio fez sucesso, o multishow gostou, o negócio vai ser bom. Dá uma olhada aí, vamos ver o que vocês acham. Já olhei aqui, ô baciaia. Lê aí, lê aí o teu balaço. Eu não sou uma senhorinha de 70 anos. Não, ó. Não, e eu também não sou uma fútil, perdida na vida, não, que não tem objetivo. Não, mas peraí, também aqui, ó, zelador, eu vou ter que partir pra uma agressão, aqui, ó. Vai, agride, 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 agride. Não, não. A minha, aqui, ó. É, fa, é, é, é... Fa, fala... Essa letra aqui é... Gria, gria. Fala, gritando. Fala, gritando. Desde quando que eu falo gritando? Você tá louco. Você tá louco. Não, é exatamente por isso. É ficção, gente. Fala, você tá praticamente imitando estereotipando a gente, cara. Peraí, peraí, agora parou. Olha só, eu trouxe aqui um contratinho. Contrato? Contrato é o quê? Contrato reza as duas partes, entendeu? E, assim, um acordo, se é bom, se é bom por dois, se é bom por dois lados. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho aqui um contratinho, olha de quem vai rolar. Olha aqui o contrato. Contrato de Ferdinando. Contrato de Ferdinando tá aqui, ó. Eu, Ferdinando, atesto que não tenho nada a ver com Fernandinho. Personagem do Vai Que Rola, programa de Lacraia. E qualquer semelhança é mera coincidência. Ponto. Aí você aceita. Por favor, pega a rua de perda. Você tá louco, cara? Você pirou. Ele tá querendo roubar nossas vidas, cara. E vocês não fazem nada. Vocês não fazem nada com isso. Gente, não vai fazer, não. Não vai fazer isso, não.